Olá, será sancionada hoje a lei que destina parte dos dividendos da exploração do petróleo para educação e saúde. Vamos saber mais detalhes com o repórter Paulo La Sálvia, que vai acompanhar a cerimônia de sanção lá no Palácio do Planalto. Paulo. Daniela, como falamos agora há pouco, a lei que a presidenta Dilma Rousseff vai sancionar daqui a pouco aqui no Palácio do Planalto, determina que União, Estados e Municípios devem investir 75% dos royalties de petróleo na educação e 25% na área da saúde. Só os investimentos que o governo federal vai fazer por conta disso nos próximos 10 anos são 112 bilhões de reais nestas duas áreas. Ao meu lado está o reitor do Instituto Federal Brasília, Wilson Conciani. Ele vai comentar um pouco com a gente qual que é o impacto que esse investimento vai ter na área da educação na próxima década. Boa tarde, reitor. Como que o senhor vê esse impacto, esse investimento em educação nos próximos 10 anos com a lei que vai ser sancionada aqui no Palácio do Planalto daqui a pouco pela presidenta Dilma Rousseff? Fundamental para continuar a expansão da oferta de educação que a presidenta Dilma colocou como sua prioridade de governo. Desde os primeiros dias do seu governo ela vem priorizando a educação. O ministro Mercadante vem colocando que é importante ampliar a oferta de educação e sobretudo a educação profissional. Ao sancionar essa lei, ela cria as condições financeiras para que a gente possa ampliar a oferta e melhorar a qualidade da educação profissional no Brasil. A perspectiva é que os investimentos sejam contínuos e crescentes. Isso vai permitir cada vez mais um impacto e uma melhoria da educação brasileira. Na medida em que os recursos são assegurados, não há solução de continuidade, pode-se programar a construção de melhores laboratórios, a capacitação e a qualificação de professores que resultem num programa de governo, numa melhoria educacional mais consistente e de longo prazo. Muito obrigado pela entrevista. Voltamos com você no estúdio, Daniele. Muito obrigada, Paulo La Sálvia. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.